Mas é o azeite transbordando, é o azeite transbordando A Paz Sena Igreja, estamos aqui na Congregação Monar Onde está se iniciando uma grande campanha que tem como tema Tem azeite na botija? Fica conosco para mais esse vídeo com muita adoração, louvor e pregação para a sua vida Azeite já está transbordando Quero saudar a todos com a paz do Senhor E ao programa Impacto que está nos dando esse apoio nessa noite Para este grande conclave espiritual Trata-se na verdade de uma campanha de 5 dias aqui na Congregação Monar O propósito desta campanha é a respeito da botija A botija tem um significado muito especial E nós estamos aqui com esta campanha de 5 dias E eu quero convidar você para estar aqui conosco Você que crê que Deus pode realizar o milagre na sua vida Eu quero te convidar Pegue a botija, leve para sua casa Faça um propósito com Deus E com certeza Deus terá milagre para a tua vida Venha e creia no teu milagre Muito obrigado E assim foi a campanha Tem azeite na botija? Fica uma pequena palavra para o seu coração Quero saudar a todos os telespectadores do programa Impacto com a paz do Senhor Hoje foi a abertura da campanha E eu tenho certeza que Deus falou de forma poderosa e de forma profunda A campanha está registrada em 2 Reis capítulo 4 Quando o profeta Eliseu liberou uma palavra profética para aquela viúva Ele perguntou para ela O que tens em tua casa? E ela disse A tua serva não tem nada Senão uma botija de azeite Isso foi o suficiente Para Deus surpreendê-la Mudar o quadro Mudar a circunstância caótica que ela vivia Porque ela agarrou a palavra de Deus E ela descobriu Algo extraordinário Que quem ouve, crê e obedece a palavra Com uma botija de azeite Tem milagre na sua vida Que Deus em Cristo abençoe E abençoe esta campanha de forma poderosa Agradecendo também O dirigente dessa congregação Nosso amigo e companheiro Geovane E eu tenho certeza que a congregação Maná Está sendo poderosamente abençoada Por essa campanha E também Pela palavra de Deus Que foi ministrada nessa noite Amém O azeite já está transbordando O azeite já está transbordando